É mesmo? Acabou? Não, tudo acabou. Faz uma planaica, ó. Meu Deus! Caiu mesmo, velho! Tô louco, velho! Tô louco! Cadê os bombeiros? Cadê os bombeiros? A pouco é sottosoprovera, vamo lá. Che que é? Che que é dado falta a progresso? Che que é? Che que! Éhééééééé. Tô louco, né? Tô louco, né? Tô louco, né? Pôr, né? Vem, vamo, sei lá, né? Vamo, vamo, vamo... Vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo! Não, 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 não! Tema! Pare na força da batida, sai muita fumaça! 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 Eita, sai muita fumaça! Força da batida! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto